A Nestlé retirou da Itália e da Espanha comidas preparadas que continham carne de cavalo. A maior companhia de produtos alimentícios do mundo retirou comidas com carne bovina de estabelecimentos na Itália e na Espanha, depois que foram achados indícios de DNA de cavalo em 1% dos produtos verificados. A empresa de alimentos suíça comunicou às autoridades que suspendeu a distribuição de produtos processados por uma empresa alemã. A Nestlé é a última de uma série de companhias europeias que, nas últimas semanas, teve que retirar do mercado produtos que oficialmente contêm carne de boi, mas, na realidade, possuem traços de carne de cavalo. A descoberta de produtos alterados começou na Irlanda no mês passado e se estendeu rapidamente pela Europa. O consumo de carne de cavalo representa um risco para a saúde, pois o produto está contaminado com analgésicos proibidos ao ser humano.